Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para você que não é inscrito, se inscreva e deixa o like, é nóis. Galera, hoje eu vou ver um camarada aqui, trazer um amigo dele para nós regular um som de um áudio. Top áudio pessoal. Passa um pano nele aí, ó. É, tem que passar um pano mesmo, né? Tirar do cara. Caraca. Acabou de falar o viado, vai filmar aí, tá tudo sujo. É normal com esse tempo aí. É isso aí galera, o áudiozão aí do cara. Que ano que é? 98. 98? Porra, tudo isso? Muito louco. Galera, vamos fazer aquela regulagem marota e ver o que nós consegue fazer. Espero que não queime. É só regular, pessoal. E é isso aí, quer mostrar para nós o som, mano? Ele não quer aparecer no vídeo aí, galera. Eu sou meio louco, não dá nada. Né, Michael? Aí, ó galera, dois selenios de quantos, mano? Cara, eu nem sei o que falar. Não faz ideia. Não. Dois selenios aí de quinze, galera. Sabe que eu adoro um somzinho de quinze. Nossa, tem bonitinho aqui, pessoal, ó. Bem trampadinho, tudo preto, bem discreto. Os cornetinhos são... Selenio, tem. Tudo selenio? D-200? É, 200, né? Ó, D-250X, galera. É isso aí. Que modo você está usando, meu irmão? É um Explosold de 1600. Um Explosold. Esse é abridor de banca, cara. Nem espaço pra nada, hein, cara? Ah, não, ali já deu. Ó, rapaziada, é um modulozinho aí. Vamos ver o que nós consegue regular aí, ó. Um Explosold. É meio chato de regular esses aí, mas nós dá um jeito. E o RAD é um... Um Rod Star, né? Um Rod Star, que é meio... É mais complicado, certo? É um Pioneer, mas é... É o que o cara tem. Vamos ver o que nós faz aí. Nossa, mas deu muito, né? Galera, eu vou fazer um trampo aqui pra ele, galera. Porque ele nem faz ideia. Vou mostrar um negócio aí, vai ser mais faceiro aqui. O que achou do grave que eu mexi? O senhor ficou bem, né? Ficou bem melhor, né, mano? Ficou bem melhor, galera. É que... Que nem eu expliquei pra ele, ele não... O pessoal vem aqui, mexe pelo ouvido, tá bom e tchau. Não, tem que entender o corte de frequência, galera. Eu tô arrumando aqui que tem uma corneta dele taxeando, galera. Então eu tô... Ela taxeando. Daí ele desligou essa, essa e o tweeter. Como só essa taxeando, galera, eu vou eliminar ela. E... Que eu tô sem tempo. E eu vou deixar só isso aqui funcionando. Ele vai ser com isso aqui funcionando. Daqui a pouco eu volto. Eu vou fazer uma parada aqui nos alto-falantes dele que ele vai ficar mais faceiro. Beleza, galera? Rapaziada, voltei aqui, ó. Como que eu deixei o alto-falante do cliente aí, ó. Ó a diferença, galera. Eu ensinei o macete de deixar assim, ó. Tá novo. Curtiu, né, mano? É isso aí. Eu vou terminar o outro lá e finalizar o som dele, hein. E é nóis. Rapaziada, terminei aqui o meu serviço. Deu boa. Que nem eu falei pro... Pra ele que vai ter que trocar de rádio, galera. Tem que ser um painer. Não adianta. Mas ele curtiu, galera. Ele gostou aqui da... Ficou bom. Em vídeo não vai aparecer, galera. Mas é isso aí. Ele curtiu aí a regulagem. Ficou bom, mano? Então beleza. Pode crer, galera? Eu vou nessa. Se inscreva no canal e deixa o like. Fui. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.